A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de uma vez mais estarmos juntos para adorarmos ao Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui todas as quarta-feira adorando ao Senhor juntamente com vocês e tenho certeza que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Deus abençoe e que venhamos ter aí momentos abençoados da parte de Deus. Graças a Deus. E você chegando, né? Você sempre bem-vindo a estar conosco para juntamente adorarmos ao Senhor nosso Deus. Enquanto vocês estão chegando, nós vamos preparar aqui também. Prepara ali o celular para a gente estar acompanhando, interagindo, né? Para a gente poder ver os irmãos que já estão chegando. Nós já temos 20, 21 irmãos que já estão conosco, né? Para adorarmos, para adorar o nome do Senhor juntamente com a gente. É muito bom ter a sua presença, ter a sua participação louvando o nome do Senhor nosso Deus. E os irmãos que estão chegando, daqui a pouquinho nós estaremos louvando ao Senhor nosso Deus, adorando ao Senhor nosso Deus. E também, hoje, hoje, nós não teremos assim muitos louvores. O louvor vai ser um pouco reduzido para que nós tenhamos um tempo também hábil para a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, eu acredito que vai ser muito bom ter a presença dos amados irmãos adorando ao Senhor com a gente. Tá bom? Já temos 36 irmãos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor nosso Deus. Você já quer citar alguém aí? Aqui tem a nossa irmã Marinalva, Josi, tá aqui dizendo primeiro Josi, depois vem a nossa irmã Marinalva, Isabel Machado, o Madete. E Josiane tá falando a paz do Senhor a todos, paz do Senhor, amiga. Tem a Célia Santana, a paz do Senhor, pastor Valmir Matelma, irmão Arlindo também está mandando a paz. Irmã Sônia, Sueli Canta, a paz do Senhor Jesus, Denise Oliveira, a paz do Senhor Telma, pastor Valmir, nossa irmã Clemilda, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, Zizi Pacheco, a paz do Senhor Jesus, pastor Irmã Telma e todos os amados irmãos, Angélica Maciel, graça e paz, irmã Zuma está assistindo, irmã Solange e Serafim. Mas, olha, não esqueça que quem entrou primeiro foi a Leia. Deixa eu abençoe, minha irmã, branquinha pra mim, deixa eu abençoe. É porque aqui não dá por causa da tela, olha, é a Leia, a irmã Isabel também, a Raquel Ferreira, a irmã Silene, a irmã Flânia Machado, quem mais, a irmã Sônia Maria, a Marinalva já falou. Aqui não apareceu, ó, aqui não apareceu minha irmã, tá? Por isso que eu não falei. A irmã Sueli Cantos já falou também, né? É. Olha, já temos, irmãos, 41 pessoas e a tendência é chegar mais, tá bom? Então você aproveite aí pra ir compartilhando e anunciando, né, pra mais alguém, esse momento de celebração, de adoração, de presença do Senhor nosso Deus. Semana passada, nós ficamos devendo o hino 403, eu nem me lembro quem pediu, mas nós ficamos devendo esse louvor da harpa e nós estaremos começando com ele, tá bom? Começando com este louvor. 403, não sei o quê? É, 403. Ó que gozo real sinto no meu ser, já tenho de Deus perdão. Pois Jesus nos diz que qualquer que crê, recebe salvação. Se tu crees, ó, venho pra sudar, venho pra sudar, sim, venho pra sudar. Se tu crees, ó, venho pra sudar, pois Jesus te quer salvar. Por amor foi Cristo meu Redentor, da glória que venceu. Se tu crees, ó, venho pra sudar, venho pra sudar, sim, venho pra sudar. Se tu crees, ó, venho pra sudar, pois Jesus te quer salvar. Se tu crees, ó, venho pra sudar, venho pra sudar, sim, venho pra sudar. Se tu crees, ó, venho pra sudar, pois Jesus te quer salvar. Graças a Deus, irmãos, quem crê é só dar um passo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou também a nossa irmã Solange Serafim, irmã Zuma, irmã Rita Mary, irmã Regina Guilherme Barnicol. Eu acho que é esse sobrenome, né? Silvio Ferreira, Selma Barcelos, irmã Luzete Serafim, a paz do Senhor. Os irmãos chegando, dando a paz do Senhor, graças a Deus, irmão Silvio, irmã Elisana Barcelos, da nossa congregação do Caleme. Esposa do nosso irmão Kiko, irmã Nazaré, irmã Simone Barbosa, irmã Miriam Rocha, glória a Deus. Os pastor Alex, Clara Medas, Ivan Cida, né? Deve ser Ivan Cida, Ilza Rufino. Olha, muita gente bonita. Ela está falando que o filho dela, a Ilza, fez aniversário hoje. Tem que falar o nome do filho, né? Ah, então, coloca aí, irmã Ilza. Coloque o nome do filho pra gente falar aqui, pra que os irmãos também dê parabéns pra ele, né? Minha irmã Elenice, irmão Tiago, a paz do Senhor, Tiago Nascimento, graças a Deus. Muita gente bonita. Olha, irmão Nelson estava na página da Almadete, por certo. Agora já apareceu aqui, Nelson Ribeiro. Seja bem-vindo, mano. Valéria Nascimento também. Muita gente bonita está chegando aqui. Presbítero Silas, graças a Deus. Então, os irmãos vão compartilhando. Nos ajude aí, tá? Nos ajude aí a colocar pra nós como está os compartilhamentos, pra que a gente possa estar desenvolvendo, tá bom? Esse momento de celebração com os amados irmãos. Também chegou a irmã Resilda. Olha, e faça aquilo, irmão. Se vocês perceberem que chegou alguém novo aí, que é a primeira vez, enche ele de boas-vindas pra que ele possa voltar sempre, pra juntamente conosco, né? Estar adorando ao Senhor nosso Deus. O pai da irmã Sônia Maria está completando hoje 79 anos. Jorge Mendes, parabéns. Deus abençoe. Amém. Vamos estar orando, né? Por ele, pra Deus estar abençoando a vida do nosso querido irmão. Pediram ir lá 467? Pediram. Aqui está dizendo a irmã Luzinete. A Helenice está dizendo, sou prima do presbítero Isaías do Caleme. Amém. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Olha, chama todo mundo aí do Caleme para participar, né? Porque vai ser, eu acredito que vai ser um momento muito agradável que nós passaremos aqui louvando ao Senhor e também meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro estrofe, né? É. Os hinos da harpa a gente vai cantar a primeira estrofe, o coro, pra que a gente tenha condição de cantar o máximo de hinos possíveis, né? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do ex contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solte o cabo da nau Solte o cabo da nau Tome os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Graças a Deus Graças a Deus Olha, você que está abrindo a sala de vídeo Eu vi que o presbítero Silas abriu a sala de vídeo Por certo também A irmã Regina Outros irmãos também que estão aí na sala de vídeo, tá? Que Deus abençoe os irmãos Eu também vou abrir uma sala de vídeo aqui agora também E vamos convidar irmãos Irmãos Para estarem participando Se você já estiver na sua sala Você não precisa vir para a minha Chame mais alguém, tá bom? E vai ser uma bênção Mas se caso você perceber que alguém está fora aí Vamos convidá-los, né? Para que eles possam estar participando com a gente Louvando e adorando ao nome do Senhor nosso Deus Chegou mais alguém, irmã Thelma? Com o Nino Por enquanto só ficou naquele É Só ficou naquele Mas mais alguém Algum nome diferente? A irmã Rosana Não sei onde você parou Rovena Barros Você já falou? A Rovena Rovena Barros É lá de Lá de bom sucesso Valéria Você já falou de Valéria? Irmã Josane Dá uma repetida Não tem problema não Irmã Silvia Irmã Silvia está dizendo Olha nós aqui Graças a Deus É a prima de Sandra? Parece, não parece? Confirma aí para ver se é Deve ser a prima de Sandra Fernandes, sim Adriana Adriana Adriana, a parte do Senhor Minha irmãzinha está aqui Denise Vânia Vânia É amiga da minha irmã Amiga, amiga Vânia está Graças a Deus Tem uma turma Bonita Catedral de Cacuia Palmeira Palmeira Silvia Cristina Deixa eu fechar a porta Não, mas aqui não tem problema não Aqui nós estamos na mesma sala Silvia Seja bem-vinda Seja bem-vinda Em nome de Jesus João Batista também É ela É ela de Sandra Olha eu acredito que sim Seja bem-vinda Em nome do Senhor Jesus É um cumprimentando o outro Jefferson Lampa Varol Parece-me que é lá de Nova Friburgo Graças a Deus Graças a Deus É muita gente ali Obreiro do pastor Pedro Simão Obreiro do nosso Coordenador Um abraço aí Ao nosso presidente Convide mais alguém Irmã Geni também Chegou Geni Lino Graças a Deus Vamos louvar Vamos, vamos Vamos por causa do tempo O número 252 Da nossa arco Foi até um louvor Que eu pedi a irmã Valéria E o irmão Tiago Para que eles pudessem Estar cantando E ela falou E eu não conheço Irmã Thelma Canta na live com o pastor Então nós vamos estar cantando Pelo menos Primeiro estrope E o coro Só para vocês terem uma ideia Santo, santo És tu, Senhor Em teu louvor Eu vou cantar Com esperança Oh Deus de amor Tu me queres consolar Eu te peço Oh meu Jesus Só tu és meu Salvador Que me faças andar na luz Santo és meu Redentor Ao meu Jesus Eu cantarei Entrando na Felicião Oh Santo, Santo Proclamarei Na minha eternal mansão Com os anjos E serafins Santo sempre vou cantar Com arcanjos e querubins A Jesus Eu vou adorar Graças a Deus Aleluia Pastor Paulo Ronaldo Seja bem-vindo Companheiro Em nome de Jesus É o nosso diretor de imprensa Da nossa Seader Deus abençoe Companheiro Convide mais alguém aí Vamos juntos Louvarmos ao Senhor Daqui a pouquinho Nós estaremos meditando Na palavra do Senhor Irmã Bruna Furtado Irmã Zilanda Santos Irmã Selma Barcelos Entrou também Aqui na nossa sala É isso aí E você que está Nas salas também Podendo Compartilhe Chame mais alguém Irmã Elzinha chegou Amém Deus abençoe Irmã Elzinha Volta Volta aquela praquinha de cem Irmãos e irmã Sônia Já está levantando A praquinha dos cem Compartilhamento Ajuda aí Tá bom? Ajuda aí Vamos ver se a gente Chega lá aos cem Compartilhamentos hoje Em nome do Senhor Jesus Fala nisso aí Estamos com quantos Compartilhamentos? Alguém já pode Passar pra nós? Cinquenta e cinco Que colocaram Cinquenta e cinco? Isso Então irmão Estamos com cinquenta e cinco Compartilhamentos Vamos subir Vamos subir os compartilhamentos Em nome do Senhor Jesus Vamos louvar Semana passada A irmã Aquela da Beira Linha Irmã Nida? Não Que foi lá? A irmã Regina Isso A irmã Regina Ela pediu pra que Estivéssemos louvando Com o hino da oração Então nós vamos Tentar cantar Irmã Regina O pastor Valmir Vai estar me acompanhando E vocês então Medite aí E vocês que souberem a letra Louve conosco Marina Alva Jose Louva aí conosco Nós demos uma passada Hoje à tarde Amados Então qualquer falha aqui Não é um violão não Sou eu mesmo Tá bom? Então os irmãos Nos ajudem aí E receba Receba esse louvor também E adore aí Mesmo que você não saiba o louvor Mas que você possa Adorar ao Senhor Aonde você está É isso mesmo Né Fá? Há momentos que as palavras Mas parecem frases decoradas Que Deus cansou de ouvir Há momentos que a solidão Aperta o peito e dói o coração Mas não vou desistir Vou andar de joelhos Vou andar de joelhos É preciso acreditar Que a vitória chegará Deus não nos deixa só É preciso acreditar Ter coragem pra lutar De joelhos é melhor É melhor de joelhos É melhor de joelhos É melhor de joelhos Clame ao Senhor Não ceste, não pare, insista Avante, prossiga, de orar Não desista Clame ao Senhor Ainda que faltem palavras O Deus que entende O gemido da alma Já te escutou Pois na oração do justo Deus se agrada A oração É a chave que abre as portas A oração O inimigo não suporta A oração É o meu particular com Deus É a oração Se quer milagre, ora Quer escura, ora Quer resposta, ora Providência, ora Quere ser usado Sem perder a oração É lida no altar E dá de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos Nos tornamos íntimos de Deus Um Deus que ama E compreende A voz de cada crente Se quer milagre, ora Quer escura, ora Quer resposta, ora Providência, ora Quere ser usado Sem perder a oração É lida no altar E dá de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos Nos tornamos íntimos de Deus Um Deus que ama E compreende A voz de cada crente Clame ao Senhor Não cesse Não pare Insista Avante Prossiga De orar Não desista Clame ao Senhor Ainda que faltem palavras O Deus que emprende O gemido da alma Já te escutou Pois da oração do justo Deus se agrada A oração É a chave que abre as portas A oração O inimigo não suporta A oração É o meu particular Com Deus É a oração Se quer milagre, ora Quer escura, ora Quer resposta, ora Providência, ora Quer ser usado O segredo é oração É vida no altar Vida de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos Nos tornamos íntimos de Deus Um Deus que ama E compreende A voz de cada crente Graças a Deus Maravilha Seja bem-vinda Seja bem-vinda Irmã Luciana Irmão Nelson Está ali Está adorando A Deus Aqui também Irmã Elisa Deus abençoe Vamos compartilhando Amados Nos ajude aí Tá bom? Nos ajude 310 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 Nós vamos louvar Daqui a pouquinho Nós já estaremos fazendo menção Da palavra Do Senhor Nosso Deus E os irmãos Nos ajude aí Compartilhando Tá bom? Ó Compartilhando Curtindo Comentando Mandando coração Para Jesus Porque o nosso Senhor Jesus Ele merece Glória a Deus Aqui tá Lá Mas não sei se eu vou tirar Bate aí Vamos Fala, fala Senhor Nesta hora Que ansioso Te quero ouvir Teu falar Dá valor E restaura E mais sábio Me faz No porvir Ó Bendito Teu nome Eterno Que Tu falas A quem escutar De saúde Repouso Superno De alegria E paz Eterno Eterno Vê se chegou mais alguém aí Irmã Elza Já falamos já, né? Irmã Luzeta Estamos com 57 compartilhamentos Eu já ia falando igual eles 57 É, não É compartilhamentos Eu acho, né? Que eu não voto Irmã Juliana E Juliana Primeira vez, né? Oi, Ju Vai que Senhor Deus abençoe Maravilha Seja bem-vinda Irmã Ju Olha Amém Vocês que estão na sala de vídeo Também Vocês têm a liberdade aí Convide mais alguém Marque mais alguém Para estar com você aí Adorando Ao Senhor Nosso Deus Aí O que tiver para assinar Você vai assinando também Para eles poder Receber o nosso O nosso assino também Irmão Ezequiel de Paula Lá de Friburgo Também está participando Você passou muito rápido Dona Théo Irmã Mateus Irmão Mateus Queiroz Irmão João Batista Oi, irmã Zuma Não chora não, irmã Zuma A senhora Chora na presença do Senhor Outra glória Maravilha Irmã Marta Irmã Marta Rodrigues É muita gente Que está chegando, irmãos E a gente acaba perdendo Então vocês nos ajudem A Apertar essas pessoas No bom sentido, né? Para que elas possam voltar Em nome Do Senhor Jesus Vamos cantar o hino Da irmã Marina Alva Qual? Irmã Marina Alva Vamos louvar Com o hino Que a irmã faz O solo No Rosa de Saron Glória a Deus Aqui tem Rapidamente Aqui Na sala Que está comigo A Tadral Cacuia Pastor Paulo Ronaldo Irmã Zilanda Santos Bruna Furtado Selma Barcelos Maísa Nossa ovelhinha André Araújo A Juliana Entrou na sala E já apareceu aí Você que está aqui Na sala com a gente E nas salas que vocês estão Também Posta um comentário No vídeo No vídeo Oficial Para que você Apareça o seu nome Também E você possa ser Cumprimentado Pelos irmãos Irmã Elisa Irmã Maria Martins Irmã Maria está dizendo Deus seja louvado Amém Glórias a Deus Nós vamos louvar Com o hino A vitória chegou E com certeza Se não chegou ainda Ela está para chegar Em nome de Jesus Disseram pra você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Repassando as horas Você ora Você diz Meu Deus quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que ele é fiel Tome posse Do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar E o que chora Passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou Com providência A vitória Chegou 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 A vitória chegou Graças a Deus Você acredita Você que está participando Você acredita Que a tua vitória Está chegando Acredite sim Tome posse Porque Como diz a irmã Regina Ali rapidamente Olha Glória a Deus De joelhos A nossa vitória É certa De joelhos A nossa vitória Ela é certa Então a tua vitória A minha vitória A nossa vitória Está quando nós Estamos buscando Ao Senhor Nosso Deus Meus amados irmãos Olha Já são Onze e meia A irmã Tema falou Dá para cantar uns dez anos Nós cantamos só uns cinco E passou muito rápido Nós estamos com o propósito De esta semana Na verdade não é esta semana É trazer aos irmãos Aqui na live De vinte e três Na verdade vinte e três e quinze Hoje é vinte e três horas Porque a gente canta Mas normalmente eu estou Agora nessa semana Às vinte e três e quinze Falando sobre o ministério e vida Do profeta Eliseu Nós já tivemos aí duas noites Que foram maravilhosas Marcantes Em que Deus Nos abençoou Grandemente E nós queremos Dar sequência E nós queremos Dar sequência A esse momento De palavra De meditação Queridos Eu sei que É comum É comum acontecer isso Que quando a gente Parte para a palavra Alguém recua Alguém sai Alguém desiste Não tem problema não O importante é que você Você já marcou O seu momento Você já compartilhou Olha eu tenho agora Eu irmã tema Nós temos sessenta pessoas Se esses sessenta Cada um Compartilhasse com duas pessoas Nós teríamos cento e vinte pessoas Agora Teremos cento e vinte Compartilhamentos Então nos ajude Compartilhando Porque a palavra de Deus Vai chegar Na vida de alguém Que vai abençoar Em nome de Jesus A irmã Roticoto Roticoto Ela está pedindo oração Pelo Johnny Que está em coma Está precisando Das nossas orações Sim Anota aí Johnny Para a gente Para a gente orar São muitos pedidos Muitas necessidades Eu quero Aproveitar aqui também Para dizer aos amados irmãos Que ontem Antes de ontem Até na live da igreja também Nós oramos em favor Da dona Maria de Lourdes A mãe da irmã Lissildes Mas aprove o Senhor Quem estava comigo ontem Na live Até o telefone tocou Alguém se lembra? Que o telefone tocou Na hora da live Mas não dava para atender Porque eu estava usando Exatamente ele Era a irmã avisando Que a sua mamãe Havia partido Mas graças a Deus Que ela já está Com o nosso Deus Já está com o nosso Senhor Então vamos orar Pela família Da nossa querida Irmã Lissildes Ali da nossa Igreja do Barroso Para que o Senhor Possa consolar Os corações De toda a família Também o prebítero Irmão Deusdete Que também sepultou ontem O seu ente querido Para que Deus Esteja abençoando E confortando Mais alguém chegou aí Irmã Telma? Natália da Silva Ele está pedindo Que ore por ela E pelo seu namorado Então Os nomes Para você anotar Anota aí Pastor Renato Entrou também Aqui também Graças a Deus Tem muita gente Abençoada Com a gente Adorando ao Senhor E possivelmente Amados Nós não conseguiremos Falar o nome De todos vocês Nos perdoe Tá bom? Porque muitos nomes Que estão participando Não vai dar para falar Todos os nomes Mas você que está aí Diácono Jorge Da nossa sede Deus abençoe A paz do Senhor Jorge Nosso secretário Nosso Diácono Por excelência 72 compartilhamentos Irmãos 82 agora Eu acho que já pode levantar De novo a praquinha do 100 Que na próxima Já vamos estar com 100 Se Deus quiser E se não tiver pastor? Olha Não tem problema O importante É nós adorarmos Ao Senhor Nosso Deus Olha só Amados Eu vou Juntamente com vocês Agora Fazer menção Da palavra E Eu entendo Que Deus Há de te abençoar Grandemente A palavra Que nós vamos ler hoje Enquanto isso A irmã Thelma Vai estar aqui Vai estar participando Também comentando E aproveitando Para pegar Os nomes A irmã Ana Paula Entrou agora Já falou o nome dela Paulinha É Acredito que sim Ana Paula É que não dá Para a gente falar A irmã pediu Para cantar O 212 Você lembra Para a gente cantar No final Da palavra Já notou A gente vai cantar O 212 Até porque Olha só O que nós vamos Falar agora Vai falar De batalha Vai falar De guerra Então nada Mais propício Do que cantar Os 212 Após A palavra Que nós estaremos lendo Você que está Participando Com a gente Da palavra No final A gente vai estar Cantando Mais dois louvores Tem aqui Para a gente cantar Segundo livro De reis Capítulo 3 Você se quiser Tenha liberdade De pegar a sua bíblia Irmã Marinalva É fogaré Então você Pegue a sua bíblia Para nós meditarmos Juntos E não deixe De ir compartilhando Curtindo E mandando Para alguém Que vai receber Essa palavra Esse texto aqui Que nós vamos ler Né irmã Telma Tem até Algo aqui Interessante Que eu vou passar Para os irmãos Que é Questionado Por alguns Alguns Concordam Outros Não Os aceitam Outros não Eu vou dizer Para os irmãos Que eu gosto muito Irmã Telma Já sabe até O que é Eu gosto muito Mas tem gente Que não gosta E eu também Concordo Com o pensamento Desses irmãos Também Mas nós vamos ver Aqui a importância Inclusive Como a gente Está fazendo aqui A música ao vivo Eu não tenho Aquela música De fundo Aquele instrumental No final Que nos ajuda Até quando a gente Vai tomar uma água Até ajuda Porque volta e meia A gente precisa Então eu não tenho Mas os irmãos Vão ver aqui No texto bíblico Segundo livro de reis Capítulo 3 Vai dizer assim Vai dizer assim Olha Havia um rei Moabitas se revoltou Ele era Ele era Jorão Jorão Como os teus E disse Por que caminho Exerce o gado Com milhares Milhares de soldados Fazerem Você pode me Pastor Mas o negócio Pensaram Pensaram eles Agora Nós estamos perdidos Por que Soldados com sede Alguém com sede Consegue ficar forte Fraco Animais com sede Tudo fraco E eles olham E eles olham E falam Deus nos trouxe aqui E vai nos entregar Na mão dos moabitas Mas disse Josafá Olha só Olha a importância Olha o que Josafá vai dizer No versículo 11 E disse Josafá Não há Aqui Algum profeta Do senhor Para que Consultemos Ao senhor Por ele Então Respondeu Um dos servos Do rei De Israel E disse Aqui está Eliseu Filho de Safate Que deitava Água Sobre as mãos De Elias Quer manter uma fala? Eu? Ela Nós não estamos no texto? Ah sim Você mandou ficar aqui Ligado Mas é aqui e ali A gente vai junto Ligado Para lá Para cá Quando o servo Ele fala Que tem um profeta Chamado Eliseu Então eles vão Até o profeta Os reis Eles se dirigem Aos profetas Ao profeta Para que ele possa De alguma forma Ter uma palavra Para eles E chegando lá O profeta Eliseu Os recebe Mas ele Vem com uma palavra Dura Para o rei Jorão Não é isso? Jorão Ele fala assim Olha Por que que você Não consulta Os deuses Do seu pai E da sua mãe? Por que que você Não vai buscar Orientação Com eles? Se não fosse Por Josafá Eu nem te receberia Eu não te daria Uma palavra Mas em consideração Ao rei Josafá Então eu vou Falar Para você Tudo aquilo Que o senhor Me colocar A mente E é aí que entra Uma parte bonita Que o pastor Valmir Vai falar O que que acontece? Mas eu já quero Passar para os irmãos Porque essa semana Vai ser semana De impacto Falando desse homem Já deu para perceber O caráter Desse profeta Esse profeta De nome Eliseu Que foi o homem Que não vão dizer Que substituiu Porque ninguém É assim Substituir é muito difícil Mas aquele que Deu Vamos dizer assim Continuidade Ao ministério profético De Elias Eliseu Então ele vem Com uma Uma personalidade Com caráter forte Ele não iria Pregar Ou profetizar Ou falar Palavras Que fosse Fabricada Por outros Tanto que ele vai dizer Se é só Se é só você Que vem Em outras palavras Contextualizando Eu ia te ignorar Eu nem falaria Com você Porque você É um desviado Porque você Consulta Outros deuses Então vai consultar Outros deuses Mas ele Ele conhecia Quem? Ele conhecia Josafá Ele sabe Ele sabia Que Josafá Era um rei Que era Temente Ao Senhor Nosso Deus Aí Nesse contexto Que eles chegam Para conversar No versículo 15 O que que ele Vai falar então? Ora Pois Trazei-me Um tangedor E sucedeu Que tangendo O tangedor Veio sobre ele A mão do Senhor Aqui que eu disse Que é algo interessante Há alguém Nada contra Cada um Tem a sua visão Tem pessoas Tem pessoas que são Contra Quando o pregador Está pregando E tem alguém Tocando Um teclado Lá de fundo Aquela música Alguém faz Mas isso é Isso vai levar A pessoa A emoção Mas nós Acabamos de ver O profeta Eliseu Será que o profeta Eliseu Também era tomado Pela emoção? Esse mesmo profeta Que disse Que não receberia O outro Não Amados É porque ele Entendia E o Ezer Mantema Fez até um comentário Interessante A gente conversando Em casa Ela fez um comentário E é uma verdade Toda a pregação E você que é pregador Que está comigo aí Que eu acredito Que amanhã Quando eu for ver Os nomes E curtir os comentários Eu sei que eu terei Muitos pregadores Pastores Pessoas até com um grau De repente Mais elevado Do que o meu Sem problema algum O pastor Michel Ele colocou Que é sucessor Sucessor Obrigado Obrigado Pastor Michel Às vezes foge a palavra É a gente busca a palavra E a palavra desaparece Como o Josué Foi de noite É Então exatamente Um sucessor Não Um substituto Ele sucedeu Ele sucedeu Ele deu continuidade Ao legado Ao legado Que o irmão Elias Havia deixado Mas olha só Então Ele Agora ele pede Um tangedor Ou seja Traga alguém Não é qualquer um Também É um desviado Porque se chegasse Um desviado Ele ia fazer Pior do que Um espregador Da mídia Que eu já vi fazendo Inclusive Aqui no Pedrão Da nossa cidade Maltratando um tocador Em vez de trazer O dele Porque era melhor Então trouxe Um outro da cidade E ficou maltratando Também Errado isso também Que foi feito Diante de Muita gente Mas chega alguém Alguém que tocava Tangedor Vamos dizer assim Que não sei se era Uma harpa Se era um instrumento De cinco cordas Não sei Porque não fala Mas eu só sei Que quando aquele Aquele moço Ele tocava Ele tangia Aquelas cordas O profeta De Deus Ele recebia De Deus A mensagem Para compartilhar Com Com aqueles reis Especialmente Com Josafá Então nós vamos ter Precisamos ter em mente Amados Como eu estava dizendo Que toda mensagem Cessará Toda mensagem Toda mensagem No céu Não vai ser preciso pregar Mas tem algo Que vai continuar Enchendo o nosso coração Que vai continuar Enchendo A nossa alma E vai continuar Engrandecendo Ao Senhor Nosso Deus É o que É o louvor É o louvor Que sai dos nossos lábios É o louvor Que os músicos celestes Tocam Na eternidade É o que vai perdurar Então a música O louvor Sincero a Deus Ele sempre Vai marcar Momentos Na nossa vida Quer ver só? Vou lhe fazer uma pergunta E você vai colocar aqui Talvez eu não vou conseguir Ler o seu comentário agora Mas vou ver depois Olha só Coloque pra mim Você que está comigo Eu tenho 70 pessoas comigo agora Irmã Telma Aqui na live Coloca Fora os que não aparecem Tá bom? Coloca pra mim aí O nome De pelo menos Um louvor Que marcou a sua vida Vai colocando aí Se a irmã Telma Vem passar A partir de agora Alguém vai colocar Um louvor Pelo menos Que marcou a tua vida Você vai ter Você vai ter Aquele louvor Que Deus falou contigo No momento difícil E quando você Estava buscando Uma resposta Deus usou Alguém Pra louvar E aquele louvor Chegou Tomou conta Do teu coração Tomou conta Da sua vida O glórias a Deus Então amados Então amados É fundamental Água Mas Deus vai dizer O seguinte Olha Versículo 17 Você que está Comigo hoje Eu estou Além de louvar A irmã Telma Aqui Eu estou falando Essa semana É semana Vida e ministério Do profeta Eliseu E Deus está falando Poderosamente Nesses dias Graças a Deus E agora Aqui No capítulo 3 No versículo 17 Diz assim Porque assim Diz o Senhor Não Olha só Irmãos Quando Deus Quer fazer Ninguém aqui Possa impedir Ó Porque assim Diz o Senhor Não vereis Vento Não vereis Chuva Todavia Este vale Se encherá De tanta água Que bebereis Vós E o vosso Gado E o vosso E os vossos Animais Está vendo só Viu o que aconteceu Não teria água Não teria chuva Mas Deus Iria fazer Com que Brotasse água Surgisse a água E a água Chegasse Enchesse Todos os buracos Todos os poços Que eles haviam Feito Algo Extraordinário E eles iriam Fazer o que Iriam beber Da água Dar de beber Aos animais E depois Disso Eles iriam Ver O livramento Da parte Do Senhor Você quer comentar Aqui É aqui A irmã Lúcia Colocou Eu navegarei Eu navegarei A irmã Nida Colocou 141 A irmã Marta Diz Não há barreira Meu Deus Adriana Creio que és a cura Cremilda Preciso de uma bênção De Cassiane Natália Segura na mão de Deus E tate tua presença Está vendo irmão Fora Os que vão aparecer depois São muitos louvores Que marcaram Que marcam A nossa vida Que quando a gente ouve Esses dias mesmo Eu estava participando Da live Do Tiago E da irmã Da irmã Valéria E parece que a Simone Estava presente Quando cantaram o hino Eu esqueço o nome Da Simone Vocês vão lembrar Que os nossos adolescentes Das paineiras Cantavam E quando os nossos Adolescentes da paineira Cantavam Ninguém é super homem Meu Deus do céu Irmãos Quando aqueles nossos Adolescentes cantavam Aquele louvor A gente sentia de perto A presença de Deus Então o louvor É fundamental O louvor é fundamental Olha Quando nós Pregamos Quando nós oramos Eu vou Ah pastor Vou até mais além Não estou sendo redundante não Tá irmãos O louvor é até importante Quando nós cantamos Porque às vezes nós cantamos De lábios De boca Mas o coração Está longe Coloque os teus lábios Coloque o teu coração No louvor Que glorifica a Deus E aí já chegamos A cem compartilhamentos Alguém levantou A praquinha de cem Compartilhamentos ali A irmã Isabel Falou que o dela É o chuva de bênção Chuva de bênção A irmã Sônia Disse aquele No momento em que aceitei Ao meu Jesus Muito bom A irmã Sônia Também diz Que ninguém vai Calar uma adorador É Luzinete Que tocou Florino da Lauriette Sou florasteiro Com lebrilho Eita Miriam Rocha Como rei Davi Como rei Davi Everton Um amigo Não despreze a tua cruz Valéria Botor Não despreze É Que eu boto Ninguém é super homem Olha irmão Só coisa linda Então não marcou Hoje ainda Não tem louvores Não tem louvores Irmã Clara Fica até o final mesmo Irmã Clara O final já está chegando Irmãos Passa muito rápido Esse momento aqui É tão gratificante Que é uma bênção Irmão Paulo Irmão José Paulo Serafim Compartilhou 92 compartilhamentos Irmãos Vamos chegar Pelo menos Até 100 Eu tenho 68 pessoas Agora Se você compartilhar Com mais 5 Com mais 6 Com mais 7 Enfim Vamos ter 100 pessoas Na hora Da oração Porque eu quero Concluir aqui a palavra Então O tangedor tocou Veio a palavra Veio a direção De Deus Fazem Poços Mas talvez Alguém deve ter olhado Soldado fazendo buraco Né Esse meu comandante Está doido Mandou a gente Escavar buraco Mas a gente não está Vendo nuvem A gente não está Vendo vento A gente não está Vendo nada Da onde vai vir Água para encher Esses poços Ei Da onde vai vir A bênção Para a tua vida A bênção Da sua vida Vem da parte De Deus A bênção Que vai te suprir Manila Está ali Com a plaquinha De 100 A bênção Que vai te suprir Vem da parte De Deus Então Acredite Acredite Nessa manifestação De Deus Aí o que Que acontece Aí no outro dia Quando eles Estavam adorando Né Versículo 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 20 Sucedeu que pela manhã Estavam oferecendo Oferta de manjares Eis que Vinham as águas Pelo caminho De Edom E a terra Se encheu De água E eu vou ter que parar aqui Vou parafrasear o texto agora Por causa da nossa hora Senão não vai dar mais E o que que acontece As águas Vêm As águas Veio pelo caminho De Edom Depois você procura Saber lá Edom O que que significa Edom Se não me foge A memória Porque eu quero Deixar você Pesquisar aí também Dá um sentido De terra Edom Terra vermelha Edom Igual a terra Vermelha A água que veio Veio pelo caminho De Edom A água que veio Veio pelo caminho Da terra Vermelha A água Ela só passou Pela terra vermelha Mas a água Ela não estava Contaminada Não, não estava Ela passou pela terra Depois a terra Iria Abaixar E não ia ter Problemas nenhum Tudo bem Os poços São cheios E são Tão cheios Que Irmão Ellison A paz do senhor Quase que o senhor Chegou Chegou no final Na benção apostólica Compartilha com o 612 Em nome de Jesus Seja bem-vindo As águas Encheram os poços Formou Possivelmente Uma camada Por cima Daquele lugar Que formou Um grande espelho Formou um grande espelho D'água E aquele espelho D'água Vocês se lembram Que Adon Significa Terra vermelha E aquele espelho D'água Quando olharam De longe Eles não Viram água Por que Que eles não Viram água Eu vou dizer Para os irmãos E você Há de ouvir Comigo Não teve vento Não teve chuva Eles pensaram Como que Água Nunca Não choveu Não aconteceu nada Só que Eles vão pensar Que era sangue Eles pensaram assim Um rei lutou Contra o outro Derramaram Tanto sangue Que agora É só a gente Descer lá No arraial deles E saquear tudo E acabar com tudo Oh Mas quem Estava no comando Desta guerra Quando eles Chamam a Deus O comando Da guerra Agora Tem até um hino Que vocês cantam Parece que tem alguém Que canta De Deus é o comando E vai assim E vai E manda quebrar o cântaro E vai fazendo Gideão O comando é de Deus E vai Então esse comando Também era de Deus Se o comando É de Deus Deus faz tudo perfeito E agora Já que Foram buscar Em Deus A ciência Para a guerra Irmã Nelia A paz do Senhor Um abraço No irmão Dinho No irmão Dinho Em nome de Jesus Então Esta O que está Para acontecer Ali agora É algo Extraordinário Irmão Henrique A paz do Senhor Companheiro Seja bem-vindo Irmã Regina Lúcia 95 compartilhamento Falta somente Será quem vai compartilhar Pela centésima vez Vamos ver Então o que acontece Eles descem Para pegar o despojo Do povo Que Supostamente Estavam mortos Estavam assassinados E quando Eles descem Eles são Surpreendidos Pelo exército Que já estava Aguardando Eles Eles são Surpreendidos E a guerra Vai se Travar A guerra Vai ser Muito Forte A guerra Vai ser Muito Ferrenha Vai morrer Muita gente Principalmente De Moab Vai morrer Muita gente Mas ele Vai fazer Algo Terrível E quando ele Faz esse Algo Terrível Os habitantes De Samaria E Josafá Representantes De Judá Eles vão ficar Estarrecidos Com o que eles Vêm Então eles Eles Vão Eles vão Embora Para Para não Para não Para não Acabar De exterminar De vez Quando Aquele rei De Moab Vê Alguém colocou Lá referência Maldito Acho que é Maldito É o homem Que confia no homem É Então quando Eles vêm Que aquele homem É Aquele rei Pega o seu Primogênito Sacrifica o seu Primogênito No muro Da cidade Aqueles Reis Aqueles Soldados Né Eles ficaram Tristes Com aquela Situação E voltaram Então atrás Mas eu gostaria Que você Frisasse Nesse trabalho Do irmão Eliseu De hoje Que nós lemos É que Eliseu É um profeta Que não se vende Eliseu Não é um pregador Comprado Eliseu Não é o pregador Que prega O que a mídia Quer ouvir Eliseu É um pregador Que fala Segundo A vontade Do Senhor Nosso Deus E aí Amados Qual é a lição Que a gente aprende Com Eliseu Hoje Qual é a lição Que você de repente Está aprendendo Com Eliseu Hoje Que eu estou Aprendendo É que talvez Eu preciso Abrir mão De repente Até daquilo Que eu acho Que é Para deixar De fato Deus agir Na minha vida Eliseu Vai deixar O Senhor O Deus Todo-Poderoso Operar Na sua vida Chegamos Ao final Desta Meditação De hoje Amanhã Continuaremos Falando Eliseu Aumenta O azeite Da viúva E tem muita Coisa boa Depois tem A tsunami E o seu filho Depois tem A morte Que havia Na panela Namã Que é curado Mas também Com a pensação Tem Geazi Que é atacado Pela lepra Machado Que vai flutuar Enfim Vai ter Aquela parte Que você vai Lembrar comigo Aí olha Maior é o que está Em nós Do que o que está No mundo Vai ter também Esse momento De adoração Ao Senhor Nosso Deus Amados Olha só Dá para a gente Cantar a primeira Estrofe Do Do 212 Já que nós Falamos de guerra E o coro Para a gente Poder concluir Aqui Para a gente Orar Porque a nossa Hora Oh meu Deus do céu A nossa Hora voou E quando a gente Fala das coisas De Deus É assim mesmo A hora Passa Velozmente Eu estou achando Que tem alguma Coisa que está Carregando Atrasado Está dando Diferença Eu acho Que nós já Devemos ter passado De 100 Compartilhamentos Mas está bom Não tem problema Não Nós vamos adorando Depois a gente Vê o resultado final A primeira Estrofe O Coro Os guerreiros Se preparam Para a grande luta É Jesus O capitão Que avante Os levará A milícia Dos remidos Racha Impoluta Certa Que a vitória Alcançará Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se travar No lance Imprevisto Na frente Me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Na vitória Onde Deus Vai Me coroar Você viu o que nós cantamos? Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar E diz ainda assim Na frente Me encontrar Hoje Jesus tem misericórdia A hora do louvor É aquela hora que as vezes a gente louva Mas a gente não medita Porque se formos Realmente Meditar A gente Até A gente Corre Fica sem louvar Porque É uma responsabilidade E agora Então Amados Você notou Alguns pedidos Mas São muitos Pedidos Então eu prefiro Porque tem uns Que passam É verdade Para a gente Não Assim Falar um E não Falar outro Para não Entristecer Os irmãos Então a gente Vai louvar Ao Senhor A oração É louvor Ao Senhor Também Com essa palavra De oração Entregando Todos os Amados Irmãos Na presença Do Senhor E acreditando Que Deus Há de suprir Todas as Nossas Necessidades Hoje É o dia Oficial Que nós temos A irmã Thelma Da bancada Fazendo essa oração Amém Está contigo Vamos orar Então Vamos falar Com o nosso Deus Pai querido Louvamos E adoramos Ao teu nome Obrigada Senhor Por esses momentos Que passamos Aqui Senhor Te adoramos Ao teu nome Obrigada Por cada louvor Que entoamos Em adoração Ao Senhor Obrigada Senhor Pela palavra Administrada E sabemos A Deus Que nós Hoje estamos Também Numa grande Guerra Numa grande Batalha Só que É a batalha Espiritual Mas nós Sabemos Que o Senhor Está à frente E o Senhor Vai nos dando A vitória Que possamos Senhor Termos a nossa Vida aqui Nesta terra Sendo dirigida Por ti Que todas As nossas Decisões Que nós Formos tomar Que nós Venhamos Pedir Do Senhor A orientação Pedir Do Senhor A direção Porque É isso Que eu garante Com certeza A vitória Pai Obrigada Senhor Por cada Um Que está Connosco Até Neste Momento Que o Senhor Venha Abençoar Senhor Cada Um Que neste Momento Estão Carente De receber Do Senhor A bênção Nós não Sabemos A Deus As necessidades De todos Mas o Senhor É um Deus Que é conhecedor De todas As coisas Então eu te Entrego Senhor Todos os pedidos De oração Que foram Apresentados Aqui Que o Senhor Venha Senhor Dar a vitória Que o Senhor Venha A levar O seu corpo Que o Senhor Venha Senhor Abençoar Sim Em nome Do teu Filho Jesus Cristo Pai Também Te entrego Senhor Mais uma vez A irmã Alessildes E toda a sua família Que está passando Esse momento De luto Que o Senhor Venha Consolar Confortar O coração Senhor De todos Eles Sabemos Que a tua Filha Está contigo E é isso Senhor Que nos traz Uma grande Esperança Porque sabemos Que um dia Vamos estar Todos juntos Abençoa Senhor Eu te peço Todos que se Encontram Enfermos Todos que se Encontram Internados Precisando Do teu Socorro Que o Senhor Venha Senhor Em nome De Jesus Restabelecer A saúde Repreender A enfermidade Entrega Senhor Pai Todos os Médicos Enfermeiros Enfim Todos que estão Trabalhando Para que o hospital Possa funcionar Que o Senhor Venha Proteger Que o Senhor Venha Senhor Guardar Que o Senhor Venha Senhor Se fazer presente Dando força Senhor Para que eles Possam estar Realizando Senhor O seu trabalho Sabendo De que o Senhor Está abençoando De que o Senhor Está contando Da vida deles Pai Te entrego Senhor Toda a nossa Cidade Nas tuas mãos Entrego Todas as famílias Entrego ao Senhor Pai A nossa igreja Senhor Os pastores De um modo geral A sua esposa Toma nas tuas mãos Toda a sua família Entrega ao Senhor Concordamos Meu Deus Todo este mundo Porque eu entendo Que todos nós Somos carentes Do Senhor Concordamos Jesus Pai Obrigada Senhor Nos dê uma noite De paz Nos dê uma noite A Deus Onde a tua presença Esteja conosco Um amanhã Segundo a tua Boa vontade Continue cuidando Senhor Da nossa vida Continue Senhor Cuidando da nossa família Aleluia Obrigada por tudo Fica conosco Meu Pai O que eu te peço Em nome de Jesus Amém Amém Graças a Deus Obrigado a você Que conseguiu Ficar com a gente Aí Irmã Adriana Dando a paz Do Senhor Para a irmã Telma Graças a Deus Você que conseguiu estar Conseguimos orar hoje Com 70 irmãos Orando com a gente Adorando a Deus Com a gente Que Deus abençoe a todos Pela manhã Nós estaremos juntos Celebrando Ao Senhor Nosso Deus Estaremos Adorando ao Senhor Estamos chegando Ao novo normal Pedindo a Deus Para que Deus nos guarde Quando as nossas igrejas Estarão sendo abertas Para receber os amados irmãos Para cultuarem Sabemos irmãos Que nós gostamos De abraçar muito Principalmente as irmãs Gostam de beijar muito Mas agora não vai dar mais Vai ter que A paz do Senhor Um pouquinho mais afastado Pelo menos por enquanto Até passar Essa onda Que a gente está Presenciando aí ainda Mas daqui a pouco Tudo vai normalizar E nós veremos A manifestação do poder de Deus Então eu quero agradecer Os irmãos Que nos prestigiaram Essa noite A minha irmã Telma também Que curtiram Que compartilharam Que tem estado com a gente Tem sido uma bênção Continue nos ajudando Em oração Para que a obra de Deus Possa avançar E nós Abençoarmos Mais Irmãos Em nome de Jesus E perdão Porque não deu Para Mencionar Os comentários Dos irmãos Mas está registrado E pela manhã Estarei curtindo Todos os comentários Dos irmãos Tá bom? Em nome de Jesus Irmã Telma Obrigada aí vocês Que estão aí Ainda conosco Que Deus abençoe vocês Tenha uma noite abençoada E eu sou grata ao Senhor Por esse momento Que Ele nos permite Estarmos aqui Louvando e adorando O Seu nome Deus abençoe a todos vocês Um grande abraço Fica com Deus Amém Se estiver certo aqui Passamos de 100 Temos 104 compartilhamentos Acredito que irmãos Após terminarmos Ainda estarão compartilhando Então só tenho que te agradecer Em nome do Senhor Jesus Lembrando amados Eu preciso Estar atingindo Lá no nosso canal Do Youtube Você que ainda Está chegando agora Não conhece o nosso canal Valmir Ribeiro dos Santos Marque aí Valmir Ribeiro dos Santos Vai lá agora A hora que terminar Vai lá rapidinho O Youtube Coloca lá Pesquise Valmir Ribeiro dos Santos E faça o seguinte Se inscreva Tá bom Para que eu consiga Ter essa flexibilidade Também De estar podendo Transmitir Também Pelo Do smartphone No nosso canal Do Youtube Deus abençoe a todos Que Deus abençoe E lembrando Que amanhã tem mais milagre Através da vida Do nosso irmão Eliseu Muito obrigado Pela participação De todos os irmãos E como eu digo sempre Que todos Tenham uma noite Abençoada De um sono Reparador Na presença Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Amém